Salve, salve galerinha! Transporte Cardoso, Marcelo na área novamente. Já estamos aqui, como eu tinha comentado no vídeo anterior, eu ia comprar essa chapa aqui, né? Já na medida, cortadinha, tudo certinho, pra colocar na lateral aqui, mas Deus é bom, não precisa nem eu comprar, um parceiro meu que eu puxo móveis planejados, cortou e doou pra mim. Quero já estar agradecendo os sarobas aí, que cortou e doou pra mim. Já tá aqui os parafusos, já peguei também. E bora agora instalar. Acompanha nós aí, pra ver como é que vai ficar. Tamo junto, galerinha! Voltamos de novo, galerinha! Agora, vou mostrar pra vocês o serviço executado. Não ficou grande coisa, mas já deu uma diferencinha. Só falta comprar a tinta e pintar. Deixa eu tá virando a câmera aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aí, galerinha, ó! Ó! Quem viu antes e vê agora, olha aí que belezinha, olha aí! Agora pode carregar as coisas aí, não tem perigo de ficar batendo. Olha, ficou top, galerinha, olha! Ó! Ó! Chique, hein! Transporte Cardoso Maciel, sempre transportando paz e alegria. É isso aí, galerinha! Aquele que estiver gostando dos vídeos, acompanha nós aí, ó! Ó! Para a barra que eu coloquei aquele dia, já tá saindo já, porque ali é muito mole, né? Eu não sabia, mas a desevinha tá lá. Tamo aqui na frente de casa, parado hoje aí, ó! Aproveitando dar um talento na máquina. Forte abraço e até o próximo! Tamo junto! E aí, ó!